Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o Mirante Alto de Santana, o acesso pessoal ao mirante é feito por essa escadaria aqui ó, que tem 230 degraus, isso mesmo pessoal. Então se você não sabe o que fazer aqui no estado de Alagoas, não sabe o que fazer aqui na Barra de São Miguel, venha visitar o Mirante Alto de Santana. O Mirante também é chamado de Mirante do Gunga, tá pessoal, fica aqui bem próximo da Praia do Gunga, é possível ver o belo visual da Barra de São Miguel e é onde você vê o maravilhoso mar azul com a orla repleta de belos coqueiros, né pessoal, aqui, que tem uma vista bonita do encontro dos rios Alagoas. Alagoas e Mar. O acesso ao mirante pessoal, é feito por essa escadaria, né, e ali pessoal, aquela placa ali, é quando a gente vem subindo lá da Praia do Gunga. Você sobe e aí você tem acesso aqui ao Mirante Alto de Santana. Pra quem busca tranquilidade e paz, mesmo nos períodos de autoestação, né, que é novembro e fevereiro, eu estou aqui no mês de dezembro, A dica é escolher hotéis mais afastados lá de Maceió, lá do centro, né, e aqui você vai ter conforto, vai ter vista pro mar, vai ter atendimento de excelência, fora que a gastronomia é top de linha, pessoal. Olha, olha pessoal, essa vista aqui, dos coqueiros, aqui da Praia do Gunga. Então pessoal, vou deixar vocês agora dar uma degustada aqui nessas imagens. Música 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 Música